Como o período é de novidades, é de lançamentos, o verão está aí, eu vim aqui na Imaginata Design conversar com quem entende e passar para vocês o que pode ser feito, quais são as tendências, as novidades, não só em cozinhas, em dormitórios para o casal e dormitórios infantis, mas também em ambientes de trabalho. Eu estou aqui então com o Thiago Gelati, que é designer de produtos aqui da Imaginata Design e vai nos contar um pouquinho o que pode ser reformulado, o que pode ser mudado agora na residência, no ambiente de trabalho, enfim, já que é verão e o verão traz muitas novidades. Então, para cada cliente há um tipo de proposta, de acordo com a necessidade que lhe queira implantar no seu ambiente, tanto no residencial como no comercial. Os materiais que a Imaginata disponibiliza são os MDFs, vários tipos de MDFs, madeirados, lisos, imitação de laca e para complementar os móveis em MDF, A gente pode estar indicando papel de parede, tecido para parede, vidros, muito vidro pintado, vidro incolor, espelhos e pedras, que complementam os móveis. Então, agora eu vou aproveitar e a gente vai passar, vai fazer um passeio, um tour rápido aqui pela Imaginata e vocês vão ver do que está exposto, qual é a tendência, o que é a novidade para a sua residência ou para o seu ambiente de trabalho. Dizem-se que você é desculpa, não pensava que eu me tornei e disse que é muito bom para me desculpar. Dizem-se 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 que é muito bom para me desculpar. Produções modernas e exclusivas para a sua decoração apresentaram Aplauso com Leandro Camargo Patrocínio Ariane Centro Estético Referência em tratamentos estéticos faciais, corporais e depilações Faro Models Um novo conceito em agência de modelos Imaginata Design Móveis na medida dos seus sonhos Letícia Hair Design Eu sonho, eu desejo, eu realizo Aqui eu vivo e não esqueço Madre Terra Ambientes Sustentáveis Móveis que valorizam formas, cores e o equilíbrio da natureza Perfil Seu estilo, seu perfil Shoppings Cidade das Flores e Americanas Schaefer Odontologia Você sempre sorrindo e de bem com a vida Móveis que valorizam formas, cores e o equilíbrio da natureza Perfil Seu estilo, seu perfil Seu estilo, seu perfil Seu estilo, seu perfil Móveis que valorizou Você sempre sorrindo